Nesse vídeo eu vim dar pra vocês algumas dicas de coisas que eu fiz ao longo do curso de inglês do Mário Vergara que eu acredito que me ajudaram a evoluir bastante. Olá, bilingües! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive, tenho vídeos falando em inglês aqui no meu canal, caso vocês queiram conferir. Tenho também uma playlist inteira falando sobre o curso que eu faço, que é o curso de inglês do Mário Vergara. E se você gostou da proposta do canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder conteúdo e também deixa o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. E aqui, gente, vamos pra primeiríssima dica que, na verdade, eu percebo pelas perguntas que eu recebo que muita gente tem dificuldade, que é seguir as orientações de forma precisa. Sério, gente, pelas perguntas que eu recebo, e essa pergunta ela chega de várias formas, mas muita gente tem dificuldade de seguir as orientações que o Mário dá lá dentro do portal. E, gente, confie, não tenham medo de seguir aquilo ali da forma que ele falou. Porque eu recebo muita pergunta assim, Ah, o Mário pediu pra deixar pra revisão de 10 cards novos por dia. E se eu colocar 20, não é melhor? Ah, o Mário pediu pra deixar a playlist com 30 minutos. E se eu deixar com 40, não é melhor? Ah, o Mário falou pra eu estudar no máximo 2 textos por dia. E se eu estudar 4, não é melhor? Gente, não. Não é porque você vai colocar um monte de coisa ali no seu dia pra fazer que vai ser melhor. Às vezes vai acabar te prejudicando, porque vai ficar muita coisa pra fazer e você não vai dar conta. Por exemplo, o exemplo do card, que é um exemplo simples. Você colocou lá pra estudar, em vez de 10 cards por dia, 20. E aí tem os cards que você tem que revisar todo dia. Quem estuda ANC sabe que tem a quantidade lá que você já está revisando e tem os seus cards novos. E que os cards novos, eles repetem duas vezes no primeiro dia. Ou seja, aqueles cards novos ali, se você colocou, em vez de 10, você colocou 20, você vai ter 40 cards novos pra estudar. Isso só de cards novos. Imagina quando você começar a fazer a sua revisão e ao longo do tempo, os cards que você colocou começarem a aparecer mais vezes. Vai chegar a vez que você vai ter 120, cento e tantos cards antigos pra revisar e mais 40 novos. Então, vai chegar um ponto que você não vai dar conta. Então, é o exemplo que eu dou pra muita gente. Segue as orientações que o Mário dá de forma precisa. Porque aí, lá na frente, a longo prazo, você não vai ter problema. Porque muita gente chega pra mim perguntando isso. De fato, gente, não tenham medo de seguir. É isso, sabe? Você pagou um professor, você pagou um curso. Segue as orientações que o professor está te dando. Porque, assim, muita gente acha que intensificando os estudos de alguma forma vai evoluir mais rápido. E, às vezes, na verdade, você só está atrasando a sua evolução porque você está fazendo muita coisa e seu cérebro não está dando conta. E vamos lá agora pra próxima dica, que é confiar no método. Gente, confiem que vai dar certo. É igual eu falei antes, você pagou ali, você pagou um curso, você pagou um professor. Confia que vai dar certo. Confia que você vai aprender. Porque eu vejo muita gente que desistiu, que falou Ah, mas eu cheguei lá no início, vi aqueles textinhos bem básicos, coisinha de conto de fada. Tem que ouvir uma playlist o tempo todo. É muito louco, é muita repetição. Isso não vai dar certo. E, gente, acreditem. São esses pequenos passos, essas coisinhas simples que lá na frente vão fazer toda, toda a diferença. Então, vai, faz o seu anki, a repetição toda lá. É isso mesmo. É assim que o seu cérebro aprende. Ouve sua playlist várias vezes. Ouve com atenção. Porque, gente, outra coisa muito subestimada, muito subestimada mesmo, é a playlist. E vocês não têm noção do quanto ela é importante. E, lá na frente, o seu sentimento vai ser de dever cumprido. Você vai ficar feliz ou você vai ficar arrependido, dependendo da forma como você tratou a sua playlist lá no início. Porque a playlist, vocês vão ver, ela contribui muito pra você conseguir ver os conteúdos em inglês, sem legenda, mais rápido. Você consegue se desapegar da legenda mais rápido, sim, se você trata bem a sua playlist. Se todo dia você senta lá e você ouve a sua playlist com atenção. Então, gente, não subestimem a playlist de forma alguma. Vocês vão ver o resultado lá na frente. Principalmente quem tá começando agora, né? Quem já foi, passou, passou, agora tá lá fazendo o seu mar, a sua mineração. Mas, é, deem atenção ao listening de forma geral, né? Pra quem já chegou lá na frente. Mas, pra quem ainda tá começando, se você não ouve a sua playlist todo dia, se você não dá atenção pra ela, comece a dar atenção. Porque lá na frente você vai ver o quanto isso vai fazer diferença, sim, no seu aprendizado e no seu ouvido. Porque o que todo mundo quer, ah, queria ver uma série em inglês, queria ver um vídeo no YouTube em inglês. Pra você conseguir isso, é através do ouvido. E não tem outra forma. É você sentar a bunda aí na sua cadeira e ouvir a sua playlist todo santo dia da forma como o Mário recomenda lá dentro do curso. E aqui, gente, só pra encerrar essa diquinha de confiar no método, entra outro ponto também, que é a questão de você não achar que o método é o suficiente. Porque nas primeiras vezes, assim, às vezes você tá estudando, você estuda uma hora e meia, às vezes tem dia que você estuda, sei lá, meia hora. E você não acha que isso é o suficiente. E aí você procura o professor fulano de tal e o professor fulano e o método de fulano e o método de ciclano e faz uma salada no seu aprendizado. E aí você não dá conta nem de um. E aí junta um monte lá dentro e acaba atrasando demais o seu aprendizado. E tem gente que, inclusive, desiste do curso por causa dessa salada aí que faz, porque não sabe pra que lado que vai. Então, gente, você escolheu um método, independente se for o método do Mário ou se for o método de outro professor, fica só com aquele método, porque certamente é suficiente pra você. Vai atender as suas necessidades, mas você precisa confiar nisso. E a próxima dica é em relação a anotações, porque é uma coisa que eu recebo bastante. É, se eu anotava, se eu anotava. E a dica é, façam anotações. Sim, gente, mesmo que você não vai voltar lá pra revisar, anota. E o que que eu anotava? Eu não anotava os textos, eu não achava necessidade de anotar os textos, mas você que é treinando o seu writing, é bom você anotar os textos, sim, se você achar necessário. Mas eu anotava o que eu achava importante. Às vezes o Mário dava algumas dicas bem importantes, eu anotava lá. Às vezes alguma palavra que eu queria prestar mais atenção e inserir no meu vocabulário, eu já anotava lá. Principalmente na fase de fundação, que você ainda não faz mineração. Então, essas palavrinhas novas, você pode ir anotando lá na fundação e depois você jogar lá no seu baralho de mineração futuramente. E, pessoal, aqui nessa questão da anotação, eu já recebi perguntas de vocês e solicitações também pra eu mostrar as minhas anotações, como eram as minhas anotações. Eu posso fazer isso, sim. Não garanto que será agradável aos olhos, porque a minha letra não era lá essas coisas. Até que foi melhorando, que eu fui caprichando um pouquinho mais e tudo mais. Mas eu posso mostrar, sim. Então, se vocês quiserem, já me contem aqui se vocês querem um vídeo mostrando como eu fiz as minhas anotações, porque isso mudou muito ao longo do curso, na verdade. Eu fui tentando fazer umas anotações mais chamativas, coisa que eu ia lembrar com mais facilidade, porque eu não sou aquela pessoa que volta e fica revisando as anotações. Então, tem que ser uma coisa que vai fixar ali na hora, na minha mente, né? Então, eu fazia, sim. E eu posso, sim, mostrar pra vocês em algum momento, se vocês mostrarem interesse. E alguém uma vez me perguntou se eu fazia as minhas anotações digitalmente ou manualmente. E aí, eu prefiro manualmente pela questão da fixação mesmo. Mas tem gente que vai no digital e funciona muito bem. Então, escolhe a forma que é melhor pra você. Mas não deixa de anotar, sabe? Põe os pontos importantes lá. E se você achar que tem necessidade, volta e revisa também. E agora, essa dica aqui é pra quem tá um passinho lá na frente, que é pra quem tá na mineração, que é estude os seus cards. Estude o card na hora que você tá colocando no Anki. Não é simplesmente Ah, essa frase aqui é I plus one, tô colocando lá e pronto, acabou. Gente, não. É, dá atenção pra frase, sabe? Vê o significado da palavra direitinho, dá atenção, observa aquela estrutura. E uma coisa que eu fazia bastante, eu estudava a frase, e uma coisa que eu fazia bastante, eu faço até hoje, é pegar estruturas que eu tenho dificuldade. Por exemplo, não que a frase não fosse I plus one, ela era. Mas, por exemplo, eu tenho dificuldade pra fazer pergunta. Então, eu pegava muitas frases, sempre que eu tinha oportunidades, que eram perguntas. É, eu tinha dificuldade de usar alguma estrutura. Eu pegava frases que tivessem aquela estrutura. E isso ajudou demais, porque eu unia o útil ao agradável. Eu pegava a frase I plus one, eu conhecia lá tudo, mas, ao mesmo tempo, eu pegava uma estrutura que eu tinha um pouquinho de dificuldade, e deixava lá, porque eu vendo aquela estrutura sempre, eu ia saber como utilizar da forma correta, e em qual contexto utilizar. Então, eu creio que essa é uma ótima dica, e me ajudou demais ao longo dos meus estudos. Então, não só joguem o card lá, de forma descuidada, porque a mineração também é momento de estudo, também é um momento que você tem que estar prestando atenção, tanto o significado da palavra, quanto a sentença que você está colocando no seu anki. E agora, pessoal, pra essa dica aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção, no que eu vou falar, porque nada foi mais valioso, nada do que eu fiz, foi mais valioso do que isso aqui, que é estudar, ou ter contato com o inglês, todo santo dia. Não só durante a semana, sábado, domingo e feriado. Então, gente, esse contato fez toda a diferença, porque eu falo aqui com vocês, ah, com 10 meses eu entrei no Cambly, e eu consegui manter diálogos conativos. E, gente, isso só foi possível, porque eu estudava todo santo dia, porque pra mim, isso foi em 10 meses. Talvez pra uma pessoa que não estuda aos finais de semana, isso leve um ano, um ano e meio. Por quê? Vocês já pararam pra pensar? Eu fiz os cálculos outro dia, quero que vocês também façam, e vocês vão se assustar aí. Quantos dias vocês perdem em um ano, se vocês não estudarem no final de semana? Só façam o cálculo, e fiquem de boca aberta, porque é isso, gente. Você perde muito tempo. Você faz o cálculo dos dias aí, e depois você pega quantas horas você estuda por dia, e faça também o cálculo das horas de estudo que você perde. É muita coisa, gente. É muita coisa pra deixar passar. E claro, gente, que eu não tô falando que vocês precisam se matar de estudar no fim de semana, que vocês precisam ficar horas e horas aí estudando. É como eu falei, o contato. O contato faz muita diferença. Sei lá, vai fazer alguma coisa com a sua família, vai fazer uma receita nova aí pra sua família. Procure inglês. Você não precisa estar lá sentadinho, uma hora, uma hora e meia, estudando, pra você ter contato com o idioma, e esse contato fazer diferença na sua vida a longo prazo. Sei lá, às vezes no final de semana a gente fica muito nas redes sociais também. Começa a seguir falantes nativos da língua inglesa, você vai ver os stories, você vai poder ter a oportunidade de ler os posts deles. Então, não vai ser um tempo perdido se você tiver esse contato aí, mesmo que indiretamente, sem estar estudando. Ai, gente, eu lembrei aqui que algumas pessoas perguntaram da questão da metáfora do balde, e ela vai se encaixar muito bem nessa dica aqui, porque o Mário fala dessa metáfora do balde aí lá no curso, e muita gente aqui, quando eu falo da gotinha, fica perdido. Então, eu vou fazer uma explicação rapidinha. Vamos supor que a torneira da sua pia tá pingando lá, tá estragada e você não tem condições de consertar hoje, sei lá, já tá tarde, e você colocou um balde lá embaixo pra captar água, pra não desperdiçar essa água. E aí, ao longo da noite, gotinha por gotinha, essa torneira estragada vai encher o seu balde. E é isso que acontece, gente. Se você fizer todo dia, gotinha por gotinha, o seu balde vai encher, e vai até mesmo transbordar. E é isso. Não precisa você chegar, hoje eu vou estudar cinco horas, amanhã eu vou estudar sete, e o resto da semana você não estuda um dia. Não, gente, nem que seja meia hora, meia hora hoje, meia hora amanhã, ou uma hora e meia amanhã. Enfim, estuda um pouquinho todo dia, que uma hora o seu balde do inglês vai transbordar, e quando ele transbordar, você vai ver o nível em que você vai ter chegado, só com essas gotinhas. E agora vocês aquietem aí, que eu não terminei o vídeo, eu tenho dicas extras. Eu gosto tanto de ajudar vocês, que eu não trouxe só as cinco dicas que eu já dei aqui. Eu trouxe dicas extras, que eu espero que também sejam de grande valia na vida de vocês. A primeira dica é, treine o listening sempre que você puder, desde o início. Ah, não, mas desde o início eu não entendo nada. Não importa. Você está treinando o seu ouvido, para se acostumar com o idioma. Se você não acostuma o seu ouvido com o idioma, como é que você espera conseguir ouvir o idioma bem? Então, desde o início, qualquer oportunidade que vocês puderem, já comecem treinando o seu listening, porque foi isso que eu fiz. Desde o início do curso, mesmo que eu não fazia a parte do mar, a mineração, aquela coisa toda, antes mesmo de entrar no curso, eu já ia lá no YouTube, colocava uma booktuber que eu gostava, e deixava o áudio passar, e tentava prestar atenção, tentava captar o máximo de palavras que eu conseguia. Claro que tinha vídeo que eu não entendia nem 5%, mas foi uma experiência muito válida, e que eu de agora agradeço muito a Ana do passado por ter feito isso, assim como a questão do estudar todo dia. Eu me agradeço muito por ter tomado essas decisões que foram de fundamental importância para a evolução que eu tenho hoje, para o patamar que eu cheguei até o momento, e como eu espero continuar evoluindo, eu vou continuar aplicando tudo o que deu certo. E também passo aqui para vocês, porque foi o que funcionou para mim. E agora essa próxima dica extra, é para vocês intercalarem legenda. Por que intercalar legenda? Porque quando você vê tudo com legenda, o seu cérebro tende a se apegar na leitura. Gente, o nosso cérebro precisa de exercício, nosso cérebro é preguiçoso, ele vai se apegar no que é mais fácil, e entre ler e ouvir em inglês, o que é mais fácil? A leitura. Então, automaticamente, quando você está ali vendo só com legenda, só com legenda, seu cérebro vai se apegar à leitura, e você vai deixar o ouvido de lado. Aí você acha que está fazendo o mar de forma eficiente, está fazendo um treino de listening eficiente, quando na verdade você está treinando outra habilidade, e você nem se deu conta ainda. Então, intercala a legenda, porque isso ajuda demais. E depois de um tempo intercalando legenda, eventualmente tirem a legenda de vez. Claro que não precisa ser 880 de novo, você pode voltar a intercalar as legendas, mas não dependa da sua legenda por muito tempo, porque tem gente que fica tão dependente da legenda, que na hora de tirar, não consegue. E agora a última dica, mas não menos importante, na verdade, essa dica é muito, muito, muito importante, que é a prática da leitura. Gente, pratiquem a leitura desde o início. Não importa o que você vai ler. Leia um post de alguém que você segue no Facebook, leia uma entrevista de um ator que você gosta. É isso, sabe? Pega uma coisa que você gosta pra ler, e ler. Ah, eu ainda não consigo ler livros, um livro de não sei quantas páginas, eu ainda não consigo. Não importa. Tem muita coisa pra ler na internet, tem muito material disponível, que é feito de nativo pra nativo, da língua inglesa, que você consegue achar facilmente. Eu, por exemplo, o que eu lia no início? Eu gosto muito de filmes de terror. Eu entrava em um site que fala especificamente de filmes de terror, e eu lia todas as resenhas, lia os resumos de filmes, tudo, 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 eu lia lá pra treinar a minha leitura, e isso foi muito bom. Lia também entrevistas de atores que eu gosto. Ah, eu tava muito fissurada numa série lá, a série que serve pro meu mar, por exemplo. Ah, eu tô gostando muito dessa série aqui, tô fazendo mar com ela. Pego lá um ator que eu gosto, uma atriz que eu gosto, procuro a entrevista dele no Google. E aqui, gente, essas entrevistas que eu falo, não são entrevistas do YouTube. É pra você praticar leitura mesmo. Então, pega uma entrevista que ele deu pra uma revista, algum jornal, e leia. Pratique a leitura, inclusive dá até pra fazer a mineração com essas entrevistas, coisa que eu também fazia. Então, eu recomendo muito que você pegue ali, ah, gostei muito do filme tal, quero ver uma resenha. Procure a resenha em inglês, certamente você vai conseguir encontrar. E tem muito material bom nesse sentido, no sentido do entretenimento, pra você se distrair aí e praticar o seu inglês. Então, pessoal, o que eu tinha pra passar pra vocês era isso. Essas são as dicas, são dicas que foram fundamentais pro meu aprendizado. E eu espero que seja pro de vocês também. Então, levem essas dicas pro coração. Se puderem, anotem as dicas, apliquem as dicas, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês. E quem já aplicava essas dicas, me conta aqui como é pra você, me conta da sua evolução. Eu quero saber isso também. E é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.